Vamos ver Vai ter flash no próximo round? Ah, não precisaram tudo já É, próximo round vai Mano, sério? Mano, sério? Ten... Second... Give them hell Ho-ha The enemy is making a comeback Oh, zero, zero Save me, save me, save me, save me, save me, save me Oh, zero Nossa, ganhou um po- Heavy ammo available Baby, um, tem cara atrás, tem cara atrás, tem cara atrás Tem cara atrás, tem cara atrás não sei Ta no m-ta no m-ta no m-ta no m-ta Ta no m-ta no m-t-ca-c-o na-n-n-no, na-n-no-n-no-micronaut Boa rosta de bazuca Meu Deus, porra Jogou muito, velho